Vamos diretamente agora para Brasília, porque o Ministério da Defesa divulgou uma nota em repúdio às declarações de Ciro Gomes, o pré-candidato do PDT. É uma entrevista a uma emissora de rádio e acusou as Forças Armadas de serem coniventes com o crime organizado na Amazônia. Voltamos a Brasília então agora com a Paola Cuenca, sempre polêmico, Ciro Gomes, Paola. Sempre polêmico, essa fala aconteceu ainda na manhã dessa quinta-feira, enquanto o Ciro Gomes dava uma entrevista com uma série de entrevistas feitas pela rádio CBN, como Sabatina, pré-candidatos à presidência da República. A fala dele foi a seguinte, vamos abrir aspas aqui. Bolsonaro destruiu as raríssimas bases de comando e controle. Ele desmontou o ICMBio, desmontou a FUNAI, desmontou o IBAMA, destruiu a capacidade operacional das Forças Armadas, que não tem efeito, verba, tecnologia para administrar a imensa faixa de fronteira seca. E isso acabou transformando o território nessa holding do crime, claramente protegida por autoridades brasileiras, inclusive das Forças Armadas. E foi essa fala polêmica que então gerou uma motivação para o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, inclusive, entrar com uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República, pedindo a investigação do pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, pela possibilidade dele ter cometido os crimes de incitar uma animosidade entre as Forças Armadas ou entre as Forças Armadas. E a sociedade, que está previsto no Código Penal, e também um outro crime que está previsto no Código Penal Militar, que seria propagar informações inverídicas, falsas, a respeito das Forças Armadas e que possa ofender a dignidade das Forças Armadas. Inclusive, na nota divulgada à imprensa a respeito dessa notícia crime que foi protocolada na Procuradoria-Geral da República, o ministro da Defesa, o Ministério da Defesa, escreve que não é admissível em um Estado democrático que sejam feitas acusações infundadas de crime, sem a necessária identificação da autoria por parte do acusador e sem a devida apresentação de provas. Ainda mais quando dirigidas a instituições perenes do Estado brasileiro. Mais uma polêmica, de fato, agora. Paula Cuenca, daqui a pouco você retorna conosco também na programação da Jovem Pan. Miguel Daúde comentou as notícias conosco. Miguel, tenho 30 segundos para você. Eu acho que o Ciro Gomes busca chamar atenção para ver se ele consegue subir nas pesquisas. Miguel, 30 segundos para a gente fechar o jornal, Miguel. Exatamente, Marcelo. É a característica do candidato Ciro Gomes. Mas ele pode uma hora incorrer em erros graves com essas acusações, não falando a verdade ou criticando indevidamente, principalmente as Forças Armadas, Marcelo.